A Agenda de Futuro de hoje traz como entrevistado o presidente do CCS, Rogério Pires. Olá, presidente, seja muito bem-vindo. Oi, Geisa, eu que agradeço o convite, é um prazer estar falando contigo. O que não pode deixar de estar na agenda dos deputados estaduais eleitos? Olha, eu acho que o desenvolvimento passa pela educação. Se você tem uma população capacitada, você consegue desenvolver, principalmente o interior. Então, se eu pudesse deixar um recado, eu deixaria um recado para atenção com o interior, interiorização da educação, capacitação e formação técnico de graduação e pós-graduação no interior do Estado para que o Estado possa se desenvolver como um todo. E quando você faz isso, quando você capacita uma pessoa para trabalhar no interior, ele deixa de migrar para a capital e desenvolve o seu município de origem. Então, eu acho que é bem importante. Ele movimenta a economia municipal de onde ele reside. E como o CCR pode ajudar no desenvolvimento, na implementação dessa agenda? O CCR está à disposição para apoiar, para debater, para discutir. E a gente já tem feito isso. Só no ano passado, implantamos 10 novos polos, criamos um curso superior. Uma iniciativa também muito importante que a gente teve recentemente foi a criação de cursos preparatórios para as Forças Armadas e para as escolas técnicas. Então, é algo inédito no Brasil isso. Hoje, o aluno que está terminando o fundamental, está terminando o médio, ele pode se inscrever para os nossos cursos e ter uma formação que o capacite para entrar numa EPICAR, num colégio naval, na escola naval, na escola de sargento aeronáutico, enfim, ou no próprio CEFET, no IFE, na FAETEC, ele escolhe e a gente prepara ele. Acho que essa preparação é muito importante e nós podemos ter, de acordo com o apoio de vocês, sinergia com as outras entidades, com a Secretaria Estadual de Educação, com a própria FAETEC, que a gente já tem um diálogo muito afinado, mas eu acho que a gente pode ajudar de forma sinérgica com as universidades também para alavancar a educação e a capacitação da nossa população. Conta para a gente um pouquinho sobre o papel do CCERJ aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, Geisa, a Fundação CCERJ é uma fundação vinculada, a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, e ela tem uma atribuição bem peculiar e específica, que está sendo amplamente demandada nos tempos atuais, que é educação à distância e, além disso, iniciação científica. Atualmente, a gente tem grandes ofertas de serviços para a população. A gente oferta desde a educação básica até a graduação. Inclusive, esse ano, nós lançamos o primeiro curso de pós-graduação da Fundação CCERJ. E a gente trabalha, mais especificamente falando, com educação para jovens e adultos, no modelo semipresencial. Então, considero esse um curso ideal para quem tem aquela distorção idade séria, passou um pouco da idade escolar, por necessidade de estar trabalhando, ou alguma coisa assim, para ela concluir os seus estudos. O aluno consegue estudar no seu tempo. A gente tem o material didático, tem a plataforma, tem os orientadores para tirar as dúvidas, e ele consegue o diploma do Fundamental II e do Ensino Médio. Além disso, a gente tem também o nosso pré-vestibular, o novíssimo pré-vestibular. É um pré-vestibular com material didático fantástico. Nós reformulamos todo o material no ano passado e integramos ele na nossa plataforma, em nosso ambiente de aprendizagem. Então, a gente tem mais de 80 polos em todo o Rio de Janeiro, em três modalidades. Uma modalidade... Todos são semipresencial, mas a gente tem uma modalidade extensiva, que é praticamente o ano letivo inteiro, uma intensiva, que é do meio para o fim do ano, e tem o pré-vestibular expresso, que são alguns meses na modalidade online para quem já fez o curso ou para quem deseja uma nova chance. Além do SEJA e do nosso pré-vestibular, a gente tem a nossa graduação, que eu acho que é o carro-chefe da Fundação CCR, e é belíssimo esse trabalho. Por que é belíssimo? Porque a gente tem 42 polos hoje de ensino à distância, cumprindo com a nossa missão de interiorizar a educação. Só no último ano, nós abrimos 10 novas unidades de graduação à distância. Essa graduação é realizada através de um consórcio com todas as universidades do Estado. Então, a gente tem parceria com a UERJ, com a UFRJ, com a UENF, com a UISO, com a Unirio, com o CEFET, com a FaiTec, através da FaiTerd, e os alunos realizam os cursos na modalidade semipresencial e depois recebem o diploma dessas universidades. E por que eu acho que é tão bonito e tão fantástico essa iniciativa? Porque você proporciona um aluno que, por exemplo, precisou fazer um curso que tem na Rural, que fica lá em Seropédica, mas ele mora em Angra dos Reis, ou ele mora em São Fidelis. Então, ele pode estar fazendo esse curso na modalidade semipresencial. Então, isso é bem, bem interessante mesmo. Além disso, a gente tem também aqui a formação e capacitação dos professores de educação básica. A gente treina e capacita os professores periodicamente. São de três a quatro levas de curso. A gente está com um planejamento para o ano que vem e fazer uma capacitação dos nossos professores voltada para a propriedade intelectual. Os professores passarem a ter mais noção de patentes, de modelos de utilidade, indicação geográfica, marca, direitos autorais. A gente tem diversos alunos, principalmente na área técnica, que desenvolvem experimentos e tudo mais. E muitos desses podem se tornar um produto. A gente não sabe muito bem como é que patenteia alguma coisa. Como é que você cria uma marca, como é que você registra essa marca. Então, a gente está também capacitando, para o próximo ano, o planejamento de capacitar os nossos professores em propriedade intelectual também. Nós temos a nossa caravana da ciência, que visita os municípios levando a ciência para os alunos da educação básica. Nós temos o Museu da Ciência e Vida em Duque de Caxias. Nós temos os espaços da ciência. E nós temos agora, no mês de dezembro, a Feira Estadual de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro. A FECTE está na sua vigésima primeira edição e vai ocorrer esse ano no Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro, no ISERJ, contemplando projetos de alunos submetidos de todo o Estado do Rio. Em relação à questão da pandemia, de que forma a pandemia impactou ou estimulou o desenvolvimento desses cursos online? Enfim, qual foi a atuação do CSERJ nesse período? Olha, gente, é curioso, mas o CSERJ realmente não parou durante a pandemia, porque houve uma mudança, as pessoas não vinham, mas a gente conseguia fazer o trabalho de forma remota e ofertar os nossos cursos, como a gente sempre oferta no modelo semi-presencial. Então, foi bem importante. Além disso, a gente também conseguiu ajudar e apoiar outras instituições do governo que não tinham essa expertise, que não tinham esse know-how, tanto fornecendo subsídios para as nossas plataformas educacionais, como o know-how para outros profissionais. Então, foi um desafio grande e bem-sucedido na minha avaliação. E qual a importância do CSERJ de compor esse rol de instituições do Fórum, as 70 instituições que hoje têm assento aqui no Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico na Assembleia Legislativa? Eu acho que o CSERJ é parte fundamental do Fórum, principalmente no eixo estruturante de educação, sobretudo com o seu pioneirismo, na educação à distância, na capacitação e graduação dos nossos alunos, dos nossos professores. Então, no estabelecimento de políticas públicas e educacionais e iniciação científica, eu acho que o CSERJ, junto com a Secretaria de Educação, a Faietec e as universidades, podem apoiar bastante no Fórum de Desenvolvimento e na agenda do futuro. Presidente, muito obrigada ter um aberto um espacinho na sua agenda para contribuir com essa agenda de futuro do Estado do Rio de Janeiro. É isso, Gilles. Eu que agradeço. Foi um prazer falar contigo.